Cara, mas vocês trouxeram uma pegada muito verdadeira, tipo assim, você sabe, pô, o Joe Rogan é seu fã, assim. Eu não sou fã do cara, eu não sou fã do cara. Bom, ele me conhece, eu tô feliz por isso. Cara, mas eu vou te falar assim, não foi só isso. Eu vou te falar que tem uma parte muito forte do que vocês fizeram, e eu vou falar de você, porque é você que tá aqui, cara. Cara, você tá lá dentro, fazendo o que você gosta a vida inteira, porque eu lembro, tipo assim, você bem jovem, falando assim, Cara, então, eu vivo de jogar o Joe Game, tipo, e é isso que eu faço. E você gostava, e pô, teve um sucesso do caralho, né? Foi, foi. Foi muito bom. E depois, mas isso jovem, jogando o Joe Game, agora um pouco maduro, já, homem, pô, né, de 30 anos, enfim. Um cara, dentro da internet, mas com conteúdo, negócio de trocar ideia, numa nova roupagem, que você pira pra caralho. Mano, não é qualquer que a pessoa que faria, porque não ia ter o amor que você tem pra fazer, saca? É, é que eu acho que muitas pessoas, acho que as pessoas têm a capacidade de fazer isso, só que muitas vezes elas ficam corrompidas pelo desejo de pertencer, ou de sucesso, ou de grana, entendeu? Porque foi muito difícil eu largar os jogos, entendeu? Porque eu tinha construído toda uma audiência naquele segmento, e trocar de segmento é muito difícil na internet, porque você tem que construir uma nova audiência. Não é necessariamente todo mundo que assiste o jogo que vai querer assistir podcast. E as pessoas não querem dar esse pulo, esse pulo de apostar, de, tipo, jogar pra fora toda a sua história que tu teve lá de games, e começar uma parada do zero de novo, entendeu? É muito difícil fazer, as pessoas normalmente não escolhem esse caminho, mas eu acabei escolhendo porque eu não tava feliz, e faz parte também do porquê eu acabo fazendo coisas que dão certo, porque eu sempre faço coisas que eu quero fazer, que eu acho foda pra caralho, e que eu quero fazer, independente se der dinheiro ou não, se ficar famoso ou não, eu quero fazer aquilo, as horas que eu dedicar nos meses, nos anos fazendo aquilo, por si só já vão ser recompensas suficientes pra mim, entendeu? E por que que você ficou na bad na época dos games? O que que te levou nisso aí, velho? É que... Eu, cara, eu não fiz faculdade, tá ligado? Eu fiz supletivo. Eu não... E eu nunca fui uma pessoa boa no colégio, nunca fui bom nos negócios, eu nunca tive nenhum, uma perspectiva, assim, de, tipo, puta, eu vou ser um cara foda, tá ligado? Você tinha essa cobrança dentro de casa pra fazer isso aí? Não... A minha família falou... Ou era você mesmo? É, a minha família falava, não, cara, só seja mediano que tá bom, entendeu? Fala só, é que eu era abaixo da média, entendeu? Fala, só seja mediano que tá bom, filho, a gente não tá pedindo muito de você, tá ligado? Só que aí, aí veio uma cobrança minha, eu falei assim, porra, peraí, então, o máximo que eu consiga ser mediano, essa é a percepção de todo mundo, e era a minha percepção também, tá ligado? Tipo, puta, na verdade, eu nem achava que eu conseguiria ser mediano, eu achei que eu ia, porra, trabalhar num fast food qualquer, e não que as pessoas que trabalham em fast food são abaixo, assim, mas, tipo, questão profissional, entendeu? Eu achava que... Você ia só começar e ia ficar. Na base, é. Porque quem começa, começa no fast food, né? Sim, sim. Só que aí vai progredindo, ele vai além, você acha que você ia morrer na base ali, né? Sim, morrer no fast food, é, é, eu não tinha essa... eu não tinha nenhuma crença em mim, tá ligado? E aí, quando eu explodi no Minecraft, eu... mudou algo na minha mente, entendeu? Eu comecei a acreditar um pouco mais em mim, falei assim, caralho, eu consigo, eu consegui uma coisa da hora aqui, eu consegui fazer dinheiro, e fazer algo grande num projeto aqui, totalmente diferente, isso é um negócio legal, entendeu? Aí eu comecei a ganhar confiança. Só que aí, eu enjoei de fazer aquilo e fui tentar fazer a transição. Por um excesso de confiança, eu achei que, pô, isso aí ia ser fácil fazer a transição, entendeu? Transição do game pro podcast. Não era nem podcast, eu queria falar de política na época, eu queria fazer um vídeo criativo, tá ligado? E aí, eu acho que como eu tinha muita baixa autoestima, muita baixa confiança, e atingi um patamar de sucesso considerável, aquela minha insegurança se transformou numa arrogância e numa falsa confiança, entendeu? E aí, eu tava com essa confiança que era falsa, que eu achei que eu era muito foda, e que tudo que eu fizesse eu ia conseguir dar certo. E aí, eu falei assim, é só fazer a transição pra política que vai ser fácil, vou converter meu público aqui, vou continuar ganhando a licença e tal. Resultado, fali. É uma galera totalmente diferente, né, mano? Não, é. Eu era burro, ingênuo, tava sendo ingênuo e super arrogante. E aí, eu fui tentar e quebrei a cara. E aí, quando eu quebrei a cara, eu fui lá pra baixo. Mas por que você pôs grana que você quebrou? Você investiu nessa transição também? É, não é que eu investi, entendeu? É que eu falo assim, ó, vou parar de ganhar dinheiro com o game e focar em política. E aí, com a grana que eu tinha guardado, eu ia me mantendo até a política dar dinheiro. E o game te deu muita grana? Muita grana, não, mas me deu um pé de meia legal, assim, entendeu? Até porque você era jovem, né, mano? Sim. A habilidade do jovem é outra, você não precisa de muita grana, você precisa de uma grana, você se divertir. Sim, sim, eu precisava de pagar o meu custo mensal, que era, sei lá, uns 10 mil reais por mês, entendeu? O que não é baixo, mas também não é absurdo, tá ligado? Já era do caralho pro moleque, né, mano? Tá, sim. Você guarda videogame? No quarto, tá ligado? No quarto, 10 pau por mês ali pra você gastar, é da hora, velho. Da hora, demais. É da hora, da hora. E aí, você achou que você ia além disso aí, falando de política? Sim. Você ia dar um upgrade nisso aí. Achei que eu ia ter o mesmo nível de relevância que eu tive no Minecraft, eu ia ter falando, fazendo vlogs tendo político. Nossa, cara. E aí eu quebrei a cara de um jeito, assim, absurdo, entendeu? E isso me deixou muito mal, porque começou a voltar aquelas piras, eu sou um bosta, e aí ficava pensando assim, nunca mais eu vou fazer alguma coisa na minha vida que vai ser tão relevante e importante quanto eu fiz nos jogos. Ai, cara. Tá, porra, entendi. E eu tinha, sei lá, 25 anos quando eu entrei nessa pira, tá ligado? Eu falei, puta, eu tenho 25 anos e eu já atingi o auge da minha vida profissional, e agora... E perdi o auge, né? E perdi. Tipo, chutei. E perdi, exato. E aí, porra, eu ficava pensando, nossa, aí os caras, daqui 10 anos os caras vão parar, assim, é, moleque, tudo bem? Porra, assistiu o seu vídeo de Minecraft, da hora. E eu vou estar lá todo fudido, bêbado, sei lá. Essa última parte aconteceu, né? Não é sargento, hein?